Zimbango! Yeah! Que cara é eu, mano! Vai, mano! Vem girão, vem girão, vem! Vou, 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 vou! Vem pra sincerofinir E não vou dar instante O que vocês querem ver? Soque! Não fumei cigarro, fumei skunk O que vocês querem ver? Soque! Yeah, yeah, então vamo lá Aí, 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 ó, ó Aí cê tá animando, não fode Camisa na caveira, não pode Só que cê é muito fraco, vê se pode Hoje é foca na caveira, vou quebrar todo o seu hipoque Vai quebrar o meu hipoque Só que agora é diferente que a hora de hip hop Só que você fica nessa ainda Meu braço é tatuado, tô no confeta, vai ficar mais lindo ainda Não, não, isso é muito mentira, irmão Aí, vai ficar bonito, incrível Perdido, eu acho que cê tá muito iludido Só que aí, paixão, eu sei que sente o gosto Cê vai fazer o quê? Botar tatuagem no rosto? Na verdade, mano, cê quer imitar os trecos, tá? Só que é diferente, mano, eu nunca fui um rockstar Vou ficar muito bonito, não quase Mas opinião de mamãezinha não vale Aí, realmente, meu mano, brinda com champanhe Porque todos os filhos são mais bonitos que mamãe Não, na verdade, o filho tem a afeição da mãe Enquanto fica tranquilo, meu mano, tô trampando no ventre Você fica só fangando, eu vou estourar com a minha um champanhe Sabe a quem cê dá migué? Ele fala de afeição, afeição, cê é Aí, sabe que cê é feio? É desse jeito? Diz pra mim de que planeta, planeta cê vem Sabe que na moral tá nessa jeta Você é quem é místico mais bonito do planeta Na verdade, meu mano, eu acho que vou te gastar Independente da modalidade ou desse lugar Parou ir pra batalha, rapaziada, semifinal É isso Do meu lado esquerdo, meu mano de gão Barulho pro meu mano de gão É isso Do meu lado direito, meu mano de porto Barulho pro meu mano de porto É isso, de novo, só pra confirmar Meu mano de porto Meu mano de gão É isso, um ponto pro digão, quebra, Didi Deixa eu gritar isso A performance É isso, 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 isso É isso, isso Yeah Coito Oh, 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 oh Energia 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 Oh 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 Empurra o guardinha, ajuda o ambulante, o que cês querem ver? Eu trafico poesia, então sou traficante, o que cês querem ver? Legal, agora mano, fala cê não fui estar aí no metrô Cê falou de camelô, eu já fui lá da Uruguaiana Mas na moral, parceiro, é aí que tu se engana Me arcarando, e é que é verdadeiro, é que cê cai na lama Eu vi que o seu freestyle travou, essa é verdade Ele veio lá da Uruguaiana, tá faltando qualidade Aí, por que cê não tem digição de rima, não tem freestyle, você não tem nem disciplina? Só que aí meu mano, rap é recompensa, meu freestyle não vale nada, não é isso que o povo pensa Enquanto na verdade, mal da tua, meu parceiro, vai manzando o freestyle ou só parece a capa tua Não é isso que o povo pensa Aí, você vai me ver, caraca, você sabe que o povo pensa tentando na mente Valeu que cê, valeu professor, chegueu Só que eu não tô de cadeira de roda, tô correndo na vida e você tá dando de costa Meu parceiro, na verdade, eu chego no tripé Só que agora mano, eu vou choque, tá achando que vai comer um filé Acabei sentindo O professor Xavier para, então vamo lá Aí, cê sabe que isso só que é forma A diferença de você dois é que ele pensa, mas não anda E você anda, mas não pensa Eu não penso? Agora que é remédio, eu tô lendo, se você tá achando que é o magneto Só que tá faltando magnésio na sua mente Então, parceiro, seja muito mais eficiente Eu não sou magneto, na disciplina, porque eu não tô atraindo ferro Eu tô atraindo boa rima Entenda, cê sabe meu mano, sem caô Eu não traio ferro, eu traio cultura, todos os outros eu vou É isso rapaziada, barulho pra semifinal Ele tá sustentando aí, ó, tudo pela cultura Todos nós Lembrando que tem um ponto pro Digão Do meu lado direito Meu mano de Porto Barulho pro meu mano de Porto É isso Do meu lado esquerdo, meu mano de Gão Barulho pro meu mano de Gão De novo De Gão De Porto Terceiro round Pode jogar o beat Tá gerar rendido Tá gerar rendido Joga a mão pro alto Que isso é beat de bandido Tá gerar rendido Tá gerar rendido Joga a mão pro alto Porque é um beat de bandido Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A Edgão, cê sabe Até o fim Batalhando nove vezes E tá nove a zero Pra mim Cê sabe que é normal Você ter de inteligente Relaxa, amigo Que hoje não vai ser diferente Não vai ser diferente Freestyle, eu sou ardiloso Te ganhei no Catumbi Você é mó mentiroso Na verdade, meu parceiro Qual que foi dessa levada Cê tá esquecendo Que foi semana retrasada? Cara, que mentira Eu nem tava lá Batalha foi semana passada Semana nem coube Tô pô de pá Vou te explicar Meu mano, tô pô de pá Você é ferreiro? Por que cê começou a me franjar? Não sou de ingrindo Tenta, ele é cinésia Mas você tá esquecendo Tá gravado Você tá com amnésia? Sinceramente, mano Qual que foi desse papo mandado? Então, parceiro Vê, cê anota esse recado Ah, tá gravado no seu canal Nassu Qual, canal que cê grava frustrado? Que é só assistindo por tu? Aí Ninguém te assiste De mais atenção Porque cê é muito fraco Cê é mentiroso E não vai a lugar nenhum, não Digam, vem com a katana É estilo Killbills Só pra te esculachar Hoje bateu 50 mil Já tem você, meu mano É idiota Louroteiro Cufoqueiro Não entende o verso aqui Que é verdadeiro Não tem nem seis visualizações Cabuloso Né, 50 mil Você que é um mentiroso Aí Aí Me rara Tô nem aí Tô chutando o balde Vou apertar tua perna Vou tá acendendo Pra te comentar Pra que chutar o balde então Meu camarada Aqui a batalha de rima Não a sua Especorada E já que você fica nessa Não me estressa Enquanto isso Meu parceiro Você é mentiroso Confessa Marulho pra batalha, rapaziada Sembifinal Batalhão Os caras se atacou Na disciplina E é isso Isso que o povo gosta de ver Do lado esquerdo Meu mano de gão Marulho pro meu mano de gão É isso Do meu lado direito Meu mano de porto Marulho pro meu mano de porto Sem mais delongas Do meu lado direito